A Juju Toddynho deu uma declaração falando sobre o Bolsa Família, sobre o que ela acha do benefício para muitas pessoas e realmente essa opinião dela aí diverge com muitas coisas que eu penso, eu acredito que o Bolsa Família não tem nada a ver com a situação do país e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse tema aqui no vídeo, peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal compartilhar esse vídeo para todos e ajudar o nosso trabalho através da chave PIX que está aqui na descrição ou se tornando membro do nosso canal então vamos dar uma discutida sobre esse assunto, um assunto que vai render muita coisa aí porque envolve um pouco de política e vamos lá, o negócio vai ficar bem sério Beleza, nesse vídeo aí eu vou fazer um conteúdo um pouco diferente, eu estava dando uma olhada agora há pouco aqui na internet sobre uma notícia da Juju Toddynho né, que ela fez uma, ela deu uma declaração aí sobre esse do Bolsa Família né, sobre as pessoas que utilizam o Bolsa Família e assim, é sempre contra talvez o benefício para várias pessoas que recebem isso aí e você vê que realmente essas declarações dela mostram que as pessoas hoje, elas estão vivendo num mundo assim que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra é tudo consiste na oportunidade né, é a oportunidade, é a ocasião, hoje eu estou do lado A, amanhã eu estou do lado B e é onde que a gente tem que refletir que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil confiar nas pessoas é, está bem complicado mesmo, até anotei aqui, isso está em diversos sites tá gente, eu vi no site do Terra, mas tem vários sites aí né, Juju Toddynho fez críticas aos beneficiários do Bolsa Família e contou que tem planos de deixar o país aí ela falou assim, sabe qual é o absurdo maior? O povo fazendo o filho adoidado, o povo está achando que a vida é festa 600 reaisinhos, vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, unha, cabelo, está tudo com bronze em dia mas esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que a mamãe e vários empresários pagam então, na verdade, ela, essa declaração dela aí, pode até pegar o gatinho aqui, senão ele vai decubar o celular aqui pronta pra caramba né, bebê? então, essa declaração dela aí é uma declaração do que? de uma pessoa que está insatisfeita das pessoas receberem o Bolsa Família e assim, eu acredito que o Bolsa Família é um benefício que não é um valor tão alto assim não é um negócio pra ter tanta polêmica, o pessoal ser tão crítico ao benefício é um valor, pra mim, assim, até baixo, pra muitas pessoas fazem uma diferença gigante então eu não vejo problema nenhum de ninguém receber e eu acho que é assim, o que ela falou agora de fazer filha adoidada depende se você faz filha adoidada ou não, vai mudar nada você tem um filho, tem 10 filhos, não vai mudar praticamente nada até porque filho dá um gasto danado eu sou aqui o primeiro cara que fala muito sobre isso né faço até alguns vídeos muito corajosos, por sinal, falando sobre isso que ter filhos hoje não é uma boa opção, eu falo muito sobre isso eu não tenho, eu não tenho vontade de ter mas eu respeito quem tem né eu acho que perde a liberdade você tem uma vida completamente diferente eu mesmo não tenho a mínima vontade de ter se uma hora acontecer, ok Deus sabe o que faz, mas é um negócio que eu não tenho a mínima vontade mas eu respeito quem tem você quer ter problema da pessoa, cada um que se vira com o seu já tá tudo certo então essa declaração dela mostra sim uma declaração muito de uma pessoa que foi pra um lado político tal hoje pro lado da direita mas até um tempo atrás era da esquerda não falava sobre essas coisas agora já tá falando sobre outras não atua que muito pessoal da esquerda tá criticando ela em muitos momentos com muita razão até por causa que isso aí acaba sendo sim um oportunismo né oportunismo é isso, hoje você tá numa situação boa amanhã você está em outra e tá tudo certo se ela faz isso, ela tem todo o direito de hoje estar na direita ontem estar na esquerda amanhã eu voltar pra esquerda de novo e depois falar que não tem lado político nenhum cada um faz o que bem entender mas essas atitudes da Jojo mostra sim que as pessoas hoje estão cada vez mais não tem uma opção formada elas vão pro lado onde tem maior oportunidade hoje a direita tem muito mais força que a esquerda essa é a grande realidade hoje os maiores partidos políticos de direita estão mais dominando ali a bancada de cadeiras de vereadores, de deputados e até de prefeituras aí são partidos mais voltados a centro e lá do direita lá da direita então ela percebeu isso até o Nando Moura fez um vídeo muito legal ontem falando sobre isso sobre a Jojo e que mostra sim uma oportunidade ela viu uma brecha muito grande ali que ela poderia estar evoluindo a música dela não é legal uma música de má qualidade não tem má qualidade não é uma música boa o Nando Moura até fala isso no vídeo e realmente ela viu aí uma oportunidade talvez na área política ela disse que não vai se afiliar a ninguém mas vai, é lógico que ela vai isso aí é fato conversa é pra boi dormir e ela vai sim se afiliar a algum partido político com certeza e ela tá vendo aí que lá da direita ela pode ter muita oportunidade ela pode crescer bastante ela pode chegar muito longe ela é uma mulher que tem sim uma personalidade muito forte então ela pode chegar muito longe ela tem uma personalidade fortíssima e porque a gente gosta disso ela pode revolucionar aí sim e ser aí uma grande política mas esse lado do Bolsa Família eu não vejo problema nenhum não vejo problema nenhum eu acredito que não tem problema nenhum as pessoas receberem isso aí aí se a pessoa recebe não quer trabalhar por causa disso aí já é outra história mas tem muita gente que recebe porque realmente precisa muito não tá com a vida fácil eu digo isso porque eu já passei momentos muito difíceis já vi pessoas passando por momentos muito difíceis e eu sei que esse benefício ajuda bastante gente então o problema do Brasil não é isso isso aí passa longe de ser o problema do país de verdade o problema acaba sendo outros e essa declaração dela pra mim declaração bem feliz ela fala realmente muita coisa fora de hora coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra e acabam caindo de uma forma muito errada então a Jujotodinho pra mim ela foi bem feliz nessas falas aí de tudo mais de filhos cada um faz o que quer se ela sair do Brasil aí eu já concordo com ela eu acho que seria uma alternativa muito legal por causa que realmente o país tem muita coisa aí que eu não acho legal cultura em si não é nem a parte financeira é a parte mais cultural nas pessoas do Brasil gosto musical de má qualidade cultura muito estranha as pessoas não tem uma educação legal a gente sai na rua e eu mesmo tô cada vez num lugar diferente eu vejo aí cada um é de um cada lugar é de um jeito mas no fundo todo mundo também educação nível lá embaixo mal sabem conversar não tem nem uma conversa legal então eu acho que sair do Brasil é sim uma excelente opção mas isso não é culpa de política de nada é culpa da gente mesmo que não tem a mínima noção de querer aprender um segundo idioma ou ter uma educação mais apurada ouve música de péssima qualidade não tem postura então isso não é culpa de política a culpa é nossa mesmo é a nossa que a gente não tem questão nenhuma de ser pessoas melhores então o Brasil deixa muito a desejar nesse sentido o Brasil quando fala o povo não fala nem do lado político nem do país em si que é um país muito bonito mas a Josiú Todinho mandou muito mal é declaração muito infeliz mesmo não tem nada a ver uma coisa com a outra o Brasil passa longe de ser um Bolsa Família de ser algum benefício ela falou besteira mesmo todo o respeito antes cantava música assim meio de com apoio ao lado LGBT aí hoje já criticam eles assim é complicado isso aí é ruim você ser ingrato desse jeito porque ela tava do lado A agora tá do lado B e aí? e se esse lado B que ela tá hoje pegar e dar um chute um pé na bunda dela como é que vai ser? daqui a um tempo ela queria voltar pro lado da esquerda então eu acho que declaração muito infeliz eu acho que quando você é com o lado A e o lado B você tá sim colocando uma conta em risco muito grande então eu acho que ela mandou muito mal com essa declaração dela não tem nada a ver uma coisa com a outra Bolsa Família não tem nada a ver é um benefício aí que é dado pra muita gente que precisa sim tem pessoas que utilizam né? talvez de má fé pegam aí o benefício e gastam com besteira mas é problema da pessoa isso aí sempre existiu isso aí não é um benefício que só tem no governo do Lula isso aí aconteceu no governo do Bolsonaro e no governo de outros políticos sempre existiu o Bolsa Família de muitos anos atrás então não é um benefício só do lado esquerdo do lado da direita sempre existiu a tendência sempre existir porque a gente gosta e muita gente precisa desse benefício e o Bolsa Família passa longe de ser o problema do Brasil passa longe de ser o real problema a situação que realmente é o que irrita é o que muda o cenário do país isso aí não é nada é a pontinha da pontinha do iceberg então hoje o Toddynho pra mim hoje resumidamente todo o respeito mas hoje ela quer mais se aparecer do que realmente querer mudar a situação do país hoje ela quer oportunidade ela quer ter essa chamar a atenção das pessoas é uma menina muito inteligente que não precisa talvez nem tá passando por isso ela ganhou a fazenda uns anos atrás ela parece ter uma condição legal não precisava partir pra esse caminho mas cada um sabe o que faz beleza galera então mais uma vez peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo se inscrever no canal e ajudar o nosso trabalho com qualquer valor através da chave Pix aqui na descrição ou se tornando membro do nosso canal beleza até a próxima e valeu